Tá bom. Não sou o homem que te estou, não tá, porque ninguém tá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de oçanha, traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga, de amor. Vai, 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 não vou. Vai, 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 não vou. Vai, 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 não vou. Vai, 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 não vou. Que eu não sou ninguém de ir em conversa, de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Amigo, o senhor Sarabá, Xangô me mandou lhe dizer se a canto de oçanha não vá. Que muito vai se arrepender. Pergunte ao seu orixá, o amor só é bom se doer. Pergunte ao seu orixá, o amor só é bom se doer. Vai, 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 vai amar. Vai, 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 vai sofrer. Vai, vai, vai chorar. Vai, vai, vai dizer. Melhor. 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 Tá bom. Melhor.